Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando como você pode estar redefinindo o seu navegador aos padrões originais Bem, de repente você pode estar aí com o seu navegador cheio de extensões, pesado, cheio de tanta coisa, de vírus Porque fica pesado, o navegador e a internet fica lenta e é muito ruim Então eu vou, talvez você não esteja conseguindo, né, eliminar essas extensões, não sabe como fazer E eu vou estar dando umas explicações simples e muito eficientes Então pessoal, como o Google é o mais popular na atualidade, eu vou estar ensinando como redefiní-lo aos padrões originais Bem, é muito simples e fácil O meu já está minimizado aqui, vamos abrir Você vem aqui nessa barrinha Que essas três linhas que ficam no canto superior, né, direito do seu navegador É aqui onde está a barra de configurações Vamos abrir ela, só clicar, uma vez com o seu botão esquerdo do mouse Aí você procura, vem até em configurações Nós vamos estar clicando aqui e abrindo as configurações Abrindo aqui as configurações Tem várias opções, você vai descer Deixa eu descer aqui Você vai descer embaixo Onde está escrito Mostrar configurações avançadas É bem embaixo, né Aí você vai abrir aqui Clicamos, abrimos Aqui Bem embaixo também Vamos ampliar um pouquinho Aqui já está Redefinir configurações Restaurar configurações aos padrões originais Bem pessoal Se você quer redefinir o seu navegador aos padrões originais É só clicar nessa barra aqui Então vamos clicar Redefinir configurações Esta função irá redefinir sua página de inicialização A página, a nova guia, o mecanismo de pesquisa e as guias fixadas Além disso Desativará todas as extensões E limpará Dados temporários Como coquiz Seus favoritos históricos E senhas salvas Não serão limpos Bem pessoal Aqui Se você tem muitas extensões Muitas bagunças Em seu computador Ele desativará todas as extensões É muito importante Limpará Dados temporários Como coquiz Então você vai ficar com o seu navegador Aos padrões originais Se você apertar Essa função Redefinir Após redefinir Essa função Você vai ver Que o seu Google vai ficar dessa forma Limpinho Sem as extensões Que tinham Muita bagunça Muitas coisas Muita confusão Aí você pode navegar com mais rapidez Pela sua internet Pessoal Essa foi a aula de hoje Espero que todos tenham gostado Dessa aula É muito importante Você estar com o seu navegador Limp Para que você possa Navegar com mais rapidez Na internet Espero que todos tenham gostado Se inscreva no canal E até a próxima Fiquem com Deus E aí